Se liguei maluco Peguei lá Aquele quadrinho lá Pelo menos a caixa da Amazon é grande viu Vem bem embalado que é pra não dar grilo Caraca cara Eu não imaginava que ia ser Tão grande velho Olha a espessura da parada Aqui o estilete Aqui em comparação São o que? São quase dois dedos Aqui de espessura Capa, um palmo de Largura Por um e um Quebrado de altura Aí eles vão fazer Três desse aqui O quarto volume é mais Fino, mas o quarto volume Vem com a caixa pra você guardar todos os três Na caixinha bonitinha Olha eu vou te falar viu Qualidade aqui Caraca Eu nem imaginava que eles iam fazer um negócio Com uma qualidade tão surpreendente viu É... E... 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 A capa o papel é fosco, mas lá no Druna e no Sarpieri ele não é metalizado, ele é com os seus plásticos mesmo, qualidade interna aqui da bagaça, cara, velho, o papel é primoroso, viu? Caramba, cara, qualidade fantástica da galera do Pipoca e Nanquim, viu? Muito, muito fantástica, cara. E nesse que eles estão lançando tem até agora o último volume que foi, eu acho que tem pouco tempo, cara. Então eles lançaram, a colação deles vai ser a mais nova, até mesmo que as colações estrangeiras que ainda não indicaram, ainda não incluíram numa obra só a edição mais nova. Então nesse primeiro aqui, deixa eu ver se tem um índice aqui. Nesse primeiro tem o Morbus Graves, Delta, Criatura e Carnivora. No próximo são mais quatro e no terceiro eu acho que só são três ou duas revistas com a caixa. Show!